Bem, amigos, bom dia! Dizem que em segunda-feira às vezes não é legal. Ah, que segunda-feira brava, não sei o quê. Eu resolvi garimpar na segunda-feira, fui nos lugares novos, aí fui agraciado com esta moeda aqui da Argentina, 10 pesos, 1962, né? Essa parte pintada aqui, eu não sei se é pintada, mas eu preciso verificar se essa moeda assim mesmo, se ela foi pintada, mas acho que ela foi pintada. Então, em plena segunda-feira, eu estava lá, garimpando e escolhi essa moeda. Depois fui num lugar novo, que eu não tinha ido ainda, um comerciante, e ele gentilmente deixou garimpar as moedas lá, e lá estava essa moedinha aqui de 2003. Olha só que maravilha! Está vendo? Reverso horizontal, né? Reverso horizontal, 2003. E, continuando a garimpagem, lá estava um de 1999. Também é uma moeda difícil de se encontrar, né? Está aqui, 1999. É uma moeda de 5 centavos. Ok? Mas a grande surpresa foi aqui, ó. Passei lá no meu amigo Wilson, que eu já citei em outros vídeos. É um comerciante que se dispõe às moedas, se dispõe de todas as moedas para me garimpar, e, muitas vezes, ele já vai garimpando, porque ele troca as moedas, o pessoal vai buscar moedas com ele, né? Então, ele já vai garimpando para mim. Eu cheguei ontem lá e ele falou, Ih, cara, bem de mão de todas as moedas para o pessoal do mercado aí, mas eu vi e separei essa para você. Então, está aí. Mais uma de 25 centavos da FAO, né? Alimentos para todos. Está aí o agricultor trabalhando a terra, né? Para proporcionar alimento a todos. Então, só uma moeda cooperativa da FAO. Mais uma para a coleção, né? Agora eu já tenho cinco dessas. Está aquilo que eu digo, ó. Uma segunda-feira, onde todo mundo fica desanimado para começar o dia, segunda-feira brava, não sei o quê. Porque lá fui eu animado a garimpar. Corri atrás, né? Então, é aquilo que eu digo para vocês. Tem que correr atrás. Tem que insistir. Ok? Um abraço a todos. Daquele okzinho aí para nos dar uma força. Um grande abraço. Não desanimem. Vamos à luta. Tamo junto. Um grande abraço. Obrigado.